Olá, Andros e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estou tensíssimo, porque não sabemos por onde anda Kate Middleton, sumiço da princesa, há muito tempo. Vem deixando não só todo mundo preocupado, mas também elaborando inúmeras teorias sobre o sumiço de Kate Middleton. Seria um BBL? Seria uma gravidez de risco? Será que ela vai aparecer harmonizada? Vamos descobrir juntos por que Kate está sumida há tanto tempo e quais são essas teorias? Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupel, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga-me em todas as redes, porque elas formam um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E o guys, quero notas para o meu look, tá? Coloquei uma coisa mais royal, né? Uma coisa mais British royalty, por causa do tweed. Enfim, eu nem sei se eles usam muito. Olha, gente, vou fazer um esclarecimento aqui sobre família real. Eu não superei a perda de Rainha Elizabeth. Pra mim é muito difícil falar de família real, porque não é a mesma coisa, sabe? Eu sinto falta da Betinha, não consigo chamar o Charles de rei. Ah, eu sou escorpião, entendeu? Eu acho que quando o William e se por acaso a Kate assumirem, aí vai voltar o brilho nos meus olhos. Mas enquanto isso, vamos falar do sumiço de Kate. O último dia em que ela compareceu a um evento da família real foi 25 de dezembro de 2023. A gata esticou, né? O recesso de final de ano. E nesse evento, ela também foi vista junto com a família real. Vamos tirar um tempo aqui só pra falar sobre o tamanho da Charlotte, o tamanho do George e o tamanho do Louis. Gente, eu vi essas crianças nascerem. Eu não tô entendendo. O que eu também não estou entendendo é que no dia 28 de dezembro, Kate foi internada no hospital. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. E a realeza soltou uma nota só no dia 17 de janeiro. A gente sabe que eles gostam de fazer tudo na miúda, né? Mas, resumindo, essa nota oficial dizia o seguinte. Submetida a uma cirurgia abdominal planejada... A lipolédia da gata, né? E que permanecerá no hospital por 10 a 14 dias antes de voltar pra casa pra continuar sua recuperação. Isso daria o quê? Inicinho de fevereiro. E o pior de tudo é que, se foi planejada, por que ela teria compromissos que foram marcados durante o tempo da recuperação? Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E disseram que ela só retornaria depois da Páscoa. 10 semanas depois da cirurgia. A recuperação da gata não precisava disso tudo. Então por que você não dá a recuperação exata? Pra nossa Lady Kate ficar bem, desfilando a lipolédia dela. Botou um cropped. A cinturinha. O BBL. Gente, eu quero saber o que que tá acontecendo. O pior é que, depois que o Charles entrou, as coisas vão de mal a pior. Eu acho que essa zica tá pegando a família toda. Desaflora, sim, eu vou chegar lá. E aí, diz que o rei Charles tava com a próstata inchada, grandona. E na semana seguinte, ele ia passar por um tratamento corretivo. Então, o William foi visitar a mulher dele no dia seguinte. E aí, no dia 29 de janeiro, o palácio diz que a Kate tinha voltado pra casa. Mas... Não tem fotos desse momento. Se não tem foto, não aconteceu. É isso. E o mais engraçado, quando o rei Charles teve alta, no mesmo dia, teve foto. Você entende que um aconteceu e o outro não. Então, infelizmente, depois que ele foi internado, teve um diagnóstico mais preciso. O palácio ponderou bem e soltou um comunicado. Lá no dia 5 de fevereiro, dizendo que rei Charles está com câncer na próstata. Eis que o bom... Bom, não sei, né? O filho a casa torna cabelo de fogo real, príncipe Harry. Dia 7 de fevereiro, o Harry chega em Londres pra ver o papai. Abriu a porta? Pai! E foi uma visita de apenas 45 minutos. E em menos de 24 horas, cabelo de fogo real estava a caminho da Califórnia. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. E aí, no dia 23 de fevereiro, soltaram um vídeo oficial do rei, agradecendo o carinho dos fãs, lendo cartinhas, etc. Gente, quem são as 5 pessoas que gostam do Charles? Quem devia estar fazendo isso é a Kate. E por onde anda a Kate? E o mais engraçado é que, na ausência de Kate, surgiram os substitutos. Asana furtado da família real. Porque se o it-couple do momento, William e Kate, não pode cumprir com suas obrigações reais como casal, é porque, né, a Kate está sumida. Quem tomou a frente foi Camila. Nossa, a Dayana deve estar revirando no túmulo. Porque eu acho que ela ia amar a Kate, sabe? Coisas da minha cabeça. Eu acho que faz muito sentido. E o mais estranho é que nem o William tá comparecendo a esses eventos. Nem no velório do padrinho dele, que foi o rei Constantino da Grécia, o William foi. Isso por conta de motivos pessoais. O mais estranho é que Camila, 76 anos de idade. Princesa Anne, 73. Príncipe Edward, de 59. E a duquesa Sophie, de 59 anos. Estão assumindo compromissos reais. E desde a morte da rainha, e também a saída de Harry e Meghan. A gente pode chegar à conclusão que a família perdeu, assim, o elenco de estrelas dela. Só tá pegando os coadjuvantes da família real. E, gente... Não queremos coadjuvantes! Chega de planta! O sumiço da Kate não só incomodou a mim, a você, mas milhões de pessoas na internet. Pelo mundo. Tanto que, teve uma querida que falou o seguinte. Eu caí no rabbit hole, que é, tipo assim, no buraco negro de teorias de Kate Middleton no Reddit. E a coisa mais assustadora é um artigo do jornal Mirror, onde eles substituíram o nome de Kate pelo de Harry durante a noite. A mesma manchete, o mesmo jornalista, mas um membro da realeza diferente. E o título era o seguinte. Kate Middleton, sua melhor amiga em um minuto, e sua pior inimiga no minuto seguinte. E aí, um expert da família real fez um paralelo entre a personalidade da princesa Diana e da princesa Kate. E disse que ela, uma hora pode ser muito legal, mas outra hora, o cão chupando manga. Só que, na madrugada, o nome de Kate foi trocado pelo de príncipe Harry. Que eu acho até que faz mais sentido, sabe? Eu tenho essa teoria bem lineária de contos de fadas, que Harry e Meghan não são tão santos assim. E que Kate e William estão lá mais pelo dever, né? Por seguir o compromisso da família real. Eis que, com muitas teorias bombando, a família real resolveu soltar um comunicado, dizendo o seguinte. Na quarta-feira, 28 de fevereiro, abre aspas. A princesa de Gales, ainda se recuperando de uma cirurgia no abdômen, segue bem. Gente, vamos fazer as contas. Se ela for internada lá no dia 28 de dezembro, e falaram que ela ia ficar bem depois de o quê? 10 a 14 dias. Um mês depois, ela ainda estava se recuperando? Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E aí, vamos entrar na parte mais suculenta desse vídeo, que são as teorias. Tem uma teoria de surto e separação. Por quê? Kate teria surtado por descobrir uma traição do William. E aí, ela teria entrado com um pedido de separação? É uma boa teoria, né? Tanto que aqui no canal, um vídeo sobre a traição de William começou a bombar novamente. Ele foi postado no início do ano passado. Olha como o gato posta conteúdos muito bons. Eu, se eu fosse você, se inscreveria e deixaria um like, se você ainda não fez isso. Eu acho que não seria muito estratégico da parte de Kate resistir durante todo esse tempo. Sendo que a gata já vai ser rainha, já, já. Deus. Ai, não vou nem bater na madeira, né? Príncipe Charles, o rei Charles ao ato falho. Ele já não tá muito bem da saúde, né? E o povo clama para que William e Kate assumam o trono. Gente, a mulher é paciente, ela é guerreira. Ela foi pedida em casamento 10 anos depois do relacionamento dela com o William. Você acha que agora, nessa altura do campeonato, ela ia desistir? Eu dou nota 3 para essa teoria. Uma teoria que eu gosto muito e que eu também já falei aqui no canal é a teoria de uma gravidez. Por quê? Kate estaria numa gestação de alto risco por causa da idade mais avançada para engravidar. Lembrando que é para engravidar. Não teremos etarismo aqui nesse vídeo. E aí, ela teria necessitado de um procedimento mais especializado, né? E que tem um risco porque estaria lidando com a vida de uma criança e de uma esposa, mãe e futura rainha da Inglaterra. Isso justificaria também ela ter que ficar quieta durante semanas. Porque a gente sabe que essas gravidezes de alto risco exigem muito repouso. Não somente. A gente espera que o resultado seja o melhor possível e que o bebê possa ficar bem. Ou então, bate na madeira agora. Ela teria perdido essa criança e para não gerar muito alarde, eles teriam abafado a história. Gente, eu estou prontíssimo para uma quarta criança nessa família, tá? Só que enquanto isso, precisamos falar sobre o William. Por quê? A Kate continua sumida aos olhos do público. E o príncipe William não só está comparecendo a alguns dos compromissos reais, não todos. Mas parece que ele está curtindo a vida. Como, por exemplo, essa foto aqui que foi tirada em um bar, um pub do país de Gales. Essa visita foi na sexta-feira, 1º de fevereiro. E fez parte da agenda em homenagem ao dia de St. Davis. Eles podem até tentar guardar esse segredo, mas eles não contavam que teríamos não só uma brasileira, mas uma brasileira enfermeira. E onde tem brasileiro, tem fofoca. Não é que os britânicos, o povo fora do Brasil, não faz fofoca. Mas eles não entregam fofoca de qualidade como a gente consegue, né? Eu, por exemplo. Ela disse o seguinte. Eu sou enfermeira aqui em Londres. A Kate teve que fazer uma esterictomia parcial. Por causa de problemas causados por endometriose. O caso é mais grave, porque a endometriose atingiu parte do intestino. Teve complicações, mas a rádio fofoca das enfermeiras não deu tudo. Parece real, sim. Mas tem teorias mais absurdas que eu gostaria de acreditar. Teoria absurda, mas também triste, é que o William teria agredido Kate. Saiu uma notícia com o seguinte título. O que aconteceria com o príncipe William se ele fosse acusado de um crime muito sério? Será que você pode enviar um príncipe à prisão? E o que aconteceria se ele se tornar rei? Claro que nas redes sociais o povo tá rendendo esse assunto. Chegando à conclusão de que o William teria atacado a Kate. O motivo? Também não levantaram, né? Eles gostam de apontar o dedo, mas não entender a história por trás. Não que nada justifique, né? Mas a gente quer a fofoca completa, uai! E aí, isso fez com que Kate precisasse de uma operação, recuperação. E também desaparecesse misteriosamente. E que ela tá prestes a apresentar acusações criminais contra o seu marido. Eu tenho certeza que ela vai no caso de família. Outra teoria absurda e extremamente triste é que Pete Davidson já teria olhos virados para se tornar o próximo amante de Kate Middleton. Afinal, apareceu separada, Pete Davidson está lá como um urubu. Em cima de cada mulher que se separa. Não somente tem essa teoria que eu gosto muito. Se você assistiu Salt Bunny, você vai entender o plot dessa história. Por quê? Kate Middleton, desaparecida. Rainha Elizabeth foi de camisa de saudade. Rei Charles, câncer. Princesa Diana virou camisa de saudade. Príncipe William, careca. Príncipe Harry, pobre. Rainha Camilla, infelizmente, venceu. Chegamos na minha teoria favorita. Kate Middleton teria se submetido a um BBL. Brazilian Butt Lift. Empinamento de bunda no padrão brasileiro. Que Kadasha fez. Muitas celebridades fizeram. Por que não, Kate? Será que nossa princesa não merece ser uma princesa rabuda? E aí, falaram que em dois meses, a Kate Middleton apareceria assim no funeral do Príncipe Chá. Rei Charles. Aí, tente novamente, viu? Rei Charles. Porque pra mim, aqui, não reconhecemos o seu título. Gente, a Kate ficaria belíssima. Só um chapéuzinho aqui, ó. Bem bafo. E ela é belíssima. Não somente, também apareceu essa foto aqui com... Exclusivo. Kate Middleton foi vista com o seu coach particular de BBL. Em meio aos rumores do aumento de bunda dela. Outra teoria. É de que... Se você assistiu Fleabag, essa é uma referência de Fleabag. Se você não assistiu... Gente, por favor. Pra gente continuar a nossa amizade firme e forte. É necessário você assistir Fleabag. Essa teoria, pra mim, também é uma das melhores. Que ela teve um corte de cabelo muito mal feito. E ela tá esperando se recuperar, né? O cabelo crescer e etc. Como se não houvesse lances hoje em dia. Mais uma teoria pra reforçar de que Camille está fazendo o seu próprio enredo de salt burn. É ela, depois de um longo dia de trabalho, dançando pelada pelo Palácio de Buckingham. Ao som de Desamorando Dance Floor. Gente, o povo fez até as pedras, tá? De pessoas que Camille teria eliminado do seu caminho em direção ao trono da família real. O mais interessante é que surgiu uma foto de Kate, assim, do nada. Eu quero dia, horário, localização. Porque essa foto também pode não ser a atual, né? Não contavam com isso. Não se pode acreditar em tudo que se vê na internet, não é mesmo? Mas, também, essa foto que saiu da Kate mostra só o rosto dela. Então, ainda não confirma se ela fez um BBL ou não. Um BBL, né? Tô aqui muito bilingue nesse vídeo. Do you like it? Eu só sei que a gente vai ter que esperar até que Kate, em pessoa, apareça para calar todos esses rumores. Mas, claro, que a gente pode se divertir com todos que aparecem, não é mesmo? Eu não sei se eu vou aguentar a ansiedade de esperar até depois da Páscoa. Você vai no supermercado, na farmácia. Tá cheio de arara com ovo de Páscoa. E a Kate não aparece. Quero saber, também, como que a família real vai lidar com tudo isso. Seja lá o que tenha acontecido, gente. Por favor, eu quero, também, que você levante as suas teorias do que teria acontecido com o Kate aí nos comentários. Porque é um assunto que a gente gosta de falar sobre, né? Ah, eu gosto muito da Kate, gente. Eu espero que esteja tudo bem. E, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, também, aos Cristais Membros que apoiam este canal. E, te espero no próximo vídeo, neném? E, te espero no próximo vídeo.